Olha só pessoal, reportagem especial desta quinta-feira no Cidade Alerta. Presta bastante atenção, é um tipo de golpe que está acontecendo demais aqui em Goiânia. É o golpe do falso presente. Uma das vítimas perdeu quase 30 mil reais. Presta atenção para você não cair. É agora na tela do Cidade. O circuito de segurança do prédio registrou o golpe. Era para ser a entrega de um presente de aniversário. Um kit de uma loja de produtos de beleza. Que terminou com um prejuízo de 8 mil reais para a vítima. Pelo telefone, a falsa vendedora disse que o homem tinha ganhado o presente. E que alguém levaria para ele. O falso entregador chegou. E informou a vítima que ela teria que pagar a taxa de entrega. No valor de 7 reais e 90 centavos. Era o início do golpe. Desci com o celular e com o dinheiro. O rapaz me falou que não aceitava o dinheiro porque era só cartão. Quando eu fui passar o celular por aproximação, o cartão por aproximação, ele disse que a maquininha não pegava. Que tinha que ser cartão físico. E não tinha outra forma. Colocou 7,90. Eu vi colocando 7,90. Conferi a hora que eu fui colocar a senha. E a maquininha acusou o cartão recusado. Nisso ele pegou outra maquininha para falar. Vamos passar aqui nessa outra maquininha. Que essa primeira está com problema. A hora que ele colocou o cartão na maquininha. O meu celular vibrou. A hora que eu orei, 8 mil reais. O porteiro presenciou o ocorrido. O rapaz ficou nervoso. Porque ele viu que tinha bloqueado o cartão. E o rapaz tentou se justificar. Que ele era honesto, trabalhador. Que ele não tinha nem almoçado até o momento. Foi então que o morador entrou em contato. Onde que veio o produto. Foi constatado então que a moça que nos atendeu lá. Disse que por 40 minutos ia enviar o nome da pessoa. Que eles contrataram para trazer o produto. Foi onde que ele ficou muito nervoso. E o morador disse. É um golpe. Quando disse um golpe, ele saiu correndo. São várias vítimas. Todos os dias. Os golpes vão ficando aí cada vez mais sofisticados. Um que está acontecendo muito. É... No dia do aniversário da pessoa. Eles levam ali um kit de cosméticos. Um kit de beleza. E aí fala. Olha só. Chegou a kit. Enviaram de presente. Aí a pessoa pergunta. Olha, mas quem me enviou de presente? Não, a gente não sabe. Eu só sou o entregador. E aí... Eles iniciam o golpe. Nesse caso, eu estou aqui no setor Jaó. Não foi um golpe de data de aniversário, não. Foi próximo a Páscoa. E não foi de presente um kit de cosméticos. Foi um kit de uma grande franquia de chocolates. Dias antes da Páscoa, um motoqueiro chegou bem nesse endereço aqui que eu vou agora. No setor Jaó. Parou a moto onde essa moto está. O motoqueiro procurava a dona Jussiara. Ela mora aqui. Ela que é psicóloga. Ele sabia exatamente o endereço dela. Ele tinha também os dados dela. E isso mostra que os golpistas estão, sim, recebendo esses dados de pessoas que têm os cadastros. Empresas de telefonia, empresas de banco, instituições bancárias. Por que não? Funcionários lá de dentro estão vendendo os dados dos clientes. São criminosos nessa rede de estelionato. Ele tocou. A dona Jussiara atendeu. E aí, como é que se deu tudo naquele dia? Vem pra cá. Eu estava aqui acompanhando o jardineiro e o motoqueiro chegou com uma cesta de Páscoa, com alguns ovos de Páscoa, chocolate, dizendo que eu tinha ganhado, alguém tinha me mandado aquela cesta. E eu quis saber quem era a pessoa que estava me enviando. E no cartão, não tinha cartão, não tinha nada. Ele era um entregador somente e que a senhora teria que, pra receber aquele presente, entre aspas, somente pagar o frete dele, que era de quanto? R$ 10,90 e com cartão de crédito. A senhora tentou falar assim, não, eu quero pagar no Pix ou eu tenho dinheiro aqui? Eu falei pra ele, não, eu vou pagar em dinheiro. Ele sai, a empresa não aceita dinheiro. Só cartão de crédito? Exatamente. Esse é o detalhe. É aí que o golpe começa efetivamente. E aí a senhora pegou o cartão de crédito? Exatamente. Eu peguei o cartão de crédito, entreguei pra ele, ele passou na máquina, né? E falou, nossa, o sinal tá ruim, ainda levantou a máquina aqui pra pegar e não passava, né? Ele falou, a senhora pode me dar, eu vou pegar outra máquina e vou. Mas nisso eu já tinha digitado a senha. O problema é que eu digitei a senha. Eu não sei se foi na primeira ou na segunda máquina que ele passou, que ele clonou a minha senha. E nisso ele passou quantas vezes o cartão da senhora? Passou cinco vezes. E nessas quatro vezes passou, foram uma de 10 mil, outra de 5 mil, outra de 4 e 800 e outra de 5 mil. E a quinta que ele foi passar já não tinha mais saldo na minha conta. E fui na delegacia, fiz a ocorrência, tirei foto da cesta, levei a cesta pra delegacia. E até o momento, hoje fechou minha conta, minha fatura do meu cartão, onde vem 30 mil de débito na minha conta. Como é que a senhora tá se sentindo? Eu tô me sentindo como se eu fosse a estelionatária. Os bandidos fizeram mais vítimas na mesma semana. Pegar os golpistas não é fácil. Às vezes vem de outros estados só pra cá pra aplicar o golpe. E os valores, às vezes, vão pra outro estado, o que dificulta muito a investigação. Por isso, atenção para não cair num golpe desses. O delegado faz o alerta. Chegou na sua casa, na sua residência, se não tem um remetente, não sabe quem enviou, fique atento, porque nada vem de graça, não é? Então, nesse momento aí é que a pessoa cai no golpe. Se você não comprou nada e tá recebendo um presente, é claro que você não vai pagar a entrega, né? Exatamente, porque se já é presente, você tem que estar incluído no próprio presente, na própria cortesia, não é isso? Dou duas coisas, gente. Não existe almoço grátis. Não tem essa de mandou o presente, não sabe nem quem mandou. E outra, se o cara tá lá levando, o entregador não recebe de quem tá ganhando presente, não, gente. Pelo amor de Deus, a gente fala isso aqui todo dia. Mas tem uma coisinha que eu quero falar aqui pra vocês. Como é que um banco deixa um cartão de crédito passar quase 30 mil reais e o banco nem entra em contato com a pessoa, nem para, nem para essa ação? Qual que é a função primordial, primária de um banco? É guardar dinheiro. Falhou o banco. Ah!